Música TV Lisbide, estamos aqui mais uma vez aqui no Mercado IAO Esse evento de hoje, hoje vai ter a Daniela Mercury E apresentando a vocês toda essa atração de hoje E pra você que está acompanhando em todo o Brasil Quero mandar uma alô especial para Diego Sena em Salvador Jailson Vieira cantou Nosso amigo Jailson Vieira E também pra Hércules em Feira de Santana Val do Nascimento, o Bike Show, nosso amigo E Remanso News, site de notícias mais famoso do Brasil Remanso News com certeza E também Vado Malassambrado, o nosso vereador É isso aí, vamos continuar Daqui a pouco eu volto depois dos nossos comerciais Música TV Lisbide, filmagens em geral, Full HD, transmissão ao vivo Telefone 713313-0366 Ou pelo WhatsApp 719-9158-4910 E-mail lisbideu.com.br Contato Luciano Lisbideu A qualidade faz a diferença TV Lisbideu, estamos aqui com a grande artista da Bahia e do Brasil Daniela Mercury Qual é a sensação, a emoção de estar com o Margarete Nesse grande projeto social que é o Mercado IAO Nesse grande show de hoje O que a senhora tem pra dizer pra gente Sobre essa expectativa desse momento É maravilhoso encontrar com o Margarete Como amiga, como um artista que eu admiro profundamente Como temos muitas músicas em comum De vez em quando acham que é ela que gravou o Mãe B Acham até que eu sou ela, é ela que sou eu Eu digo a ela que a gente é meio Caetano e Gil As duas juntas E a gente também celebra as mesmas coisas Que a gente sente necessidade na sociedade Somos mulheres críticas, comprometidas com a nossa comunidade Então assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui Pra apoiar o projeto Um projeto que é muito mais amplo do que cultural Projeto sociocultural Esse lugar lindo Adoro a Ribeira Sou baiana Amo esse lugar Que é sempre um domingo no parque Um domingo da Ribeira Com a Margarete no Mercado Iaô Virei aqui sempre Tanto como Uma pessoa, uma cidadã da cidade Quanto como artista Dessa vez espero que as pessoas Fiquem muito felizes com o encontro da gente Como a gente tá Luciano É um prazer enorme Daniela receber aqui na TV Lisbeth Né Luciano A gente fica honrado Sucesso sempre Você, a senhora Representa assim A cultura mesmo da Bahia E a gente fica honrado Realmente hoje Estar diante de uma grande celebridade artística Daniela Mercury Aqui nesse grande projeto com a Margarete Muito obrigada Um beijo pra vocês E que tenhamos um verão Digno dessa cidade maravilhosa Juntamente aqui com TV Lisbeth Remanço News E Daniela Mercury TV Lisbeth no Brasil A melhor Eu tô aqui agora Com Daniela Mercury E Margarete Menezes No palco TV Lisbeth A melhor É Manço News Também com a gente Venha com a gente Vem, 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 vou Vem, vem, vou Vem, 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 vou Me, vem, vou Mais ou esto Nossa mais Me levou, me deu bem Oh-oh-oh Aquilo que é minha minha solidez Uh-oh, amizade Oh-oh-oh Voz em mim Aquilo que é minha minha Solidez Baby Vou te amar, chamar Que te habite de governo Eu confia que ação me despedirá Ombra do mar me levou Me levou, mas hoje estou Ombra do mar me levou E eu resisti Ombra do mar me levou É isso aí, gente É isso aí Música Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Amor Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vem lá Vem lá, 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 vem lá Amor, indigni-te-va, amor Alegria dos filhos, tem medo do tempo Um choro na vida, o fogo do recife, o saró Alegria dos filhos, tem medo do tempo Um choro na vida, todos os ardidos, o sol e o salvador Com a cruz do Senhor sobre a paz, os bravos quadrinhos Alegria dos filhos, tem medo do tempo Um choro na vida, todos os ardidos, o sol e o salvador Com a cruz do Senhor sobre a paz, os bravos quadrinhos Alegria dos filhos, tem medo do tempo Um choro na vida, todos os ardidos, o sol e o salvador Alegria dos filhos, tem medo do tempo Carcai a roupa! Alegria dos filhos, tem medo do tempo Alegria dos filhos, tem medo do tempo É isso aí, TV Liz Vídeo com Margarete Menezes e Daniela Mercury, nós voltamos daqui a pouquinho, depois os nossos comerciais aguardem, eu volto já. TV Liz Vídeo, filmagens em geral, Full HD, transmissão ao vivo, telefone 713313-0366 ou pelo WhatsApp 719-9158-4910, e-mail lisvídeo.com.br, contato Luciano Liz Vídeo, a qualidade faz a diferença. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Música 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 Música